E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, voltando hoje para a série de reviews E a review de hoje é dessa arma aqui ó Poderosa Brainson, exatamente Da classe Recon, a mais forte com certeza Muito utilizada aí em batalhas de esquadrão E eu particularmente estou começando a usá-la Porque só assim para ter uma sobrevida Nesse mar de LGR granada constante aí Mesmo nerfado, o pessoal falou que deu uma nerfada LGR Não sei, mas assim, cara Mesmo assim é muita apelância ainda, entendeu? Você pega um livro para todos ali, você é louco Faixa de gás, então assim Hoje a gente vai estar fazendo a review dela E para começar aqui Eu já escalei ela aqui bonitinha Tem a toda equipada e tem a peladona Vamos começar aqui na peladona Acho que é essa daqui, deixa eu ver Essa daqui é a peladona como ela veio ao mundo Basicamente, eu só dei uma upada nela Ela está no KM3 Ela é a arma da Divisão 7 da classe Recon E ela também foi lançada aí após algumas atualizações Na verdade todas as armas da Divisão 7 Foram lançadas após algumas atualizações Do Modern Combat 5 Então, vamos falar aqui um pouco dela Olhando o gráfico Bom, primeiro aqui nas estatísticas Vocês podem ver que eu tenho bem poucas mortes com ela Porque eu não usava a Branson Sinceramente, primeiro que eu acho ela muito forte E eu sempre procuro ter um jogo mais equilibrado Galera, sei lá, é de mim Eu nem sempre procuro ganhar, ganhar, ganhar Cara, eu quero fazer uma partida limpa Primeiramente, né Então, com ela eu já dei 17 mil rajadas E uma precisão de 13% Porque armas, né Submachines, elas tem, meu Uma taxa de tiro muito alta Vocês podem ver aqui no gráfico Que a princípio, ela pela dona Ela tem um dano baixo Mas conforme você vai upando, cara Você vai tendo ganho Mas é que nem eu falei também no review da arma anterior Assim, você tem o dano baixo Mas se você tem uma taxa de tiro alta Uma compensa o outro E vice-versa Se você tem uma taxa de tiro baixa E um dano alto É ficar elas por elas Só muda a forma que você vai matar Nessa situação você mata com menos tiro E na situação aqui da Brainson Você mata com mais tiros Entendeu? A linha de raciocínio A mobilidade dela nem se fala É 100% e outra Ela é uma arma, meu Que responde bem Ela responde bem Você pode dar teco na orelha Que ela vai responder, cara É aquela arma que se você acertar na peita do malandro Se ele não tiver com armadura Muito ferrada Ele vai morrer Ali E você ainda tem toda a mobilidade Do Recon Então você vai fazer aquele Zigzag maroto Que já é de praxe Todo mundo que joga de Recon Sabe E cara, você vai fazer aquele Zigzag maroto É sucessagem, moleque É sucessagem Porque ela tem uma mobilidade muito boa E eu não acho o coice dela tão alto Assim Se você for sentar mirado Você vai ter sucesso Se você for mirado Ela já tem um coicezinho Entendeu? Você já tem que segurar melhor ali O dedo Entendeu? Pra mirando subir tanto E assim Precisão Precisão dela é baixa E não vai fugir muito disso Porque ela é uma arma Curta distância Se você for buscar de longe Assim Você até busca, cara Você busca Pode Pode mirar que você busca Mas você vai ter que Buscar HS Entendeu? Se o cara tiver Se o cara Ele tá te vendo A chance dele te matar É maior do que você matar ele De longe Agora de perto Dificilmente você vai perder O pente dela É um pente Mediano E Se comparado com Outras armas Aqui Vamos pegar aqui A Bosque Claro que é uma arma De puta parâmetro Você vê que no gráfico aqui Não tem muita diferença Muitos vão falar Ah, Urdep Você tá Pegando a arma KM5 Comparando com KM2 Isso é aquilo Cara, eu só tenho isso daqui Pra usar de parâmetro Né? Então Eu tô usando As ferramentas que eu tenho Eu não vou ficar criando Um monte de conta Só pra pegar a arma KM1 Comparando com KM1 Essas são as armas Que eu tenho hoje As personalizações Que eu tenho hoje E eu vou usá-las De parâmetro Mesmo assim No gráfico Você percebe Tirando a penetração De blindagem Porque a Bosque Tá quase Upada no full O alcance Da Bosque É menor O pente É menor E a mobilidade É menor A princípio Ela Ela Basicona Né? Ela tá Basicona Aqui Então olhando O Cru Ela só A A A Bosque Deixa eu colocar Aqui a Branson Voltar pra Bosque É Você pode ver Que a precisão Da Bosque É menor E o dano é menor A Branson Ela vai ganhar Calma aí Agora eu fiz confusão Ah tá A Bosque Vai ganhar No alcance Vai ganhar No pente Vai ganhar Na mobilidade Eu falei errado Aí Desculpa E E vai perder Aí na precisão E no dano Agora se você pegar Ela Full Personalizar Da forma Que eu personalizo Aqui ó Pente No máximo Camuflagem Interessante Camuflagem Cara É A Rosa Que é uma Que é uma inscrita Aí há bastante tempo No canal Acompanha Meus vídeos E tal Da última vez Que eu fiz um vídeo De review Até falando Da PR39 Ela Ela Divergiu Da minha opinião E cara Eu achei sensacional Isso Porque Da mesma forma Que vocês Aprendem Comigo Alguns Aprendem Comigo E se manifestam Publicamente Nos comentários Eu aprendo Com vocês Cara O Youtube Ela é uma rede De troca De ideias De aprendizado Uma plataforma De aprendizado Eu diria Então Por isso que eu sempre falo Cara Comenta Vamos fazer Daqui um debate Saudável Muita gente Falta com respeito E assim Eu tento Tratar todo mundo Né Com elegância Com maestria Entendeu Educadamente E tem gente Que vem Me atacar De forma Desrespeitosa E aí Eu falo Que nenhum Youtuber Nesse mundo Tem Saco Pra isso Cara Uma hora O saco Ele rasga E aí A cabeça explode E fala merda Mesmo Como eu fiz Recentemente Porque as pessoas Vem me tratar De forma Desrespeitosa Eu não trato Ninguém De forma Desrespeitosa Aqui Principalmente Porque aqui É meu canal É como se fosse Minha casa Eu não insulto Ninguém Na minha casa E Isso me fez Criar Regras Severas Eu criei Uma lista Negra De palavrão Aqui no canal E ela Tá filtrando Automaticamente Todos os palavrões Porque se for Pra debater Tem que ser De forma Saudável Entendeu Tem que tratar O próximo De forma Saudável E a rosa É uma das que Sempre Me tratou Com respeito Assim como Todos Os comentários Alheios Que ela faz Eu vou colocar Até aqui na tela Brevemente O comentário Que ela fez Se você não conseguiu Ler Dá um pause E faça uma leitura Rápida E assim Ela divergiu Referente A minha opinião Sobre a camuflagem Eu falei O que? A camuflagem Tanto faz Tanto fez Pra mim Entendeu Independente Ela divergiu Ela falou Não Camuflagem É bom Porque serve Pra isso Eu falei Caramba Realmente Então Eu tô começando A explorar Mais as camuflagens Atualmente Eu não tenho Nenhuma predileta Eu uso Aleatoriamente No caso aqui Eu tava usando A de jogador Poderoso Porque eu comprei O jogador Poderoso Mas enfim Aqui Pente Lá no talo Esse pingentinho Que nem eu falei Esse daqui Os ornamentos Não vou com a cara Mira Base Icona Ou essa daqui Ou essa daqui Mira holográfica Punho Joga no talo Porque você vai ganhar Precisão Aqui Você vai ganhar Na precisão E aí você consegue Até Buscar mais de longe Sim E aqui Redutor de faísca O bico Porque Eu vou no dano Eu prefiro O dano Do que O alcance Que nem eu falei É uma arma Uma submachine Então é pra combate De perto E aqui Como eu falei Tô no km2 Buscar no km3 Falta aqui A parte do kits Melhorados Que eu não tenho Ainda Eu até tinha Gastei Então O review Basicamente É isso Como eu fiz No vídeo Anterior Eu fiz Uma compilação Aqui De gameplays Porque eu não Eu não consigo Gravar gameplay Na hora Pensando assim Aí eu vou gravar Porque eu vou fazer Um vídeo Cara Se eu penso isso Eu fico querendo Enfeitar Matar bonito Pedalar Da chapéuzinho E minha gameplay Sai uma bosta Então eu prefiro Estar aqui Jogando Falar Vou gravar E se não Gravar Dane-se E aí Pego todas As gameplays Que eu faço Dessa forma E no final Eu faço aquela Compilação Dos melhores momentos Como eu fiz No vídeo anterior Eu gostei Bastante Eu espero Que vocês tenham Gostado Se não gostaram Divergir Da minha opinião Da forma que eu estou Fazendo Comente Mas assim O último vídeo Eu não coloquei Uma musiquinha De fundo Então ficou Aquela coisa Paradona Esse daqui Eu pretendo Colocar uma musiquinha De fundo Pra dar Uma animada Aí e tal Mas nada Muito Algo bem Sabe Light Pessoal Coloca um Puto eletrônico Aí Parece uma rave O vídeo Então eu vou estar Fazendo um compiladão De melhores momentos Pra vocês verem Como que é a ação Da arma Na prática E eu aguardo O comentário De todos Se vocês estão Gostando Dessa série Já deixa o like Aí Porque outros Reviews virão Eu vou começar A fazer review Também de mapa Assim que eu tiver Todas as armaduras Vou estar fazendo Review de armadura Pistola Granada Entendeu Então No mais é isso A gameplay Vai ficar rolando Eu conto com A contribuição De todos Tamo junto Família Valeu Falou Fui E Piu 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 O que é isso? E aí Recon aircraft, ready for activation. Recon mobilized. Enemy pro. Recon aircraft, ready for activation. Recon active. Recon aircraft, ready for activation. Recon active. Service recover. Service recover. O que é isso? 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 O que é isso?